Oi gente, tudo bem? Vamos começar então mais uma videoaula sobre psicologia do desenvolvimento, focando um pouquinho nas teorias sobre adolescência e juventude, principalmente dentro da psicologia. Eu queria começar primeiro falando um pouquinho sobre uma visão mais do senso comum, que é aquela que a gente vai ler em revistas, artigos, portais. Isso aqui, por exemplo, é uma definição de um portal da internet. Algumas características comuns na juventude, como a responsabilidade, a procura de identidade, a rebeldia, a insegurança psicológica, são parte desse período crítico do desenvolvimento, tanto fisiológico quanto psicológico. É crucial então que aconteça um acompanhamento familiar paralelo ao profissional. A presença e compreensão dos pais serão decisivos para a formação do caráter do adolescente. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante, o bem comum na nossa prática, até na nossa maneira de entender essa disciplina. Porém, são traços do senso comum que a gente, como psicólogo, precisa superar um pouquinho essas visões. Uma outra reportagem aqui também, que fala um pouquinho sobre o senso comum, foi só destacar algumas coisas. Sempre que ser pai ou mamãe legal, e oferecer o máximo de verdade ao seu filho, na esperança de que ele vivesse uma infância feliz e tranquila, tudo correu bem até ele entrar na adolescência, quando seus comportamentos passaram a beirar a rebeldia. E aí você começa a pensar o que foi que eu rei, e você dá tempo de reverter a situação. O jovem sai de casa sem avisar, volta tarde e não cumpre os combinados. Está sobrando liberdade, faltando limites bem definidos. Mas não se desespere, porque esse assunto é frequente na sala de psicólogos e terapeutas, e sim, tem solução e não vai ser fácil. Então, a gente tem que ter cuidado, porque aqui a gente está vendendo a solução para a rebeldia, para a falta de limites. Isso não é necessariamente o papel do psicólogo na clínica. Ok? Tomar uma aguinha aqui. Bom, então, como é que a gente pode pensar em relação a isso? A gente entende que a visão dominante que a gente tem sobre a adolescência é uma visão do senso comum estereotipada, que é uma fase de rebeldia, uma fase de crises. A gente vai ver que existem teorias psicológicas que colaboram para isso, colaboram para essa ideia de que a adolescência é um período de crises, é um período de rebeldia, de mudanças. Isso é uma coisa comum a gente entender, porém, não necessariamente é uma coisa que deve ser pautada para o nosso trabalho. A gente sabe também que muitos textos psicológicos, principalmente aqui no caso o Eric Erikson, que é um autor que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, ele tem uma ideia muito da negação. Então, a adolescência não é a infância, não é a vida adulta, não é a velhice, né? E muitos teorias psicológicas tendem a descrever para a gente o que a psicologia, o que a adolescência, perdão, não é. E muitas vezes falta, então, definir o que a psicologia é. Isso aqui é só para deixar um pouco mais claro, não quer dizer que isso vai ter uma mudança grande na questão da formação de vocês, né? Mas a gente tem a ideia aí, né? A gente já falou isso várias vezes nas aulas, da idade como uma forma de construção social de papéis, né? E aí a adolescência, ela entra, então, como objeto de estudo da psicologia. E a juventude, ele entra, né, englobando aí um período muito mais amplo do que somente essa fase de idade 12 aos 21 anos, como a gente tem estudado, seria um objeto de estudo da antropologia e da sociologia, tá? Não quer dizer que a psicologia não pode estudar a juventude e que a sociologia não estude a adolescência. Isso é muito mais didático, essa diferenciação, tá? Bom, o que a gente tem, então, como visões, né, da psicologia, principalmente, né, as visões mais clássicas, tradicionais, da psicologia sobre a adolescência, né? Que a adolescência é um período natural, né? Todo mundo passa pela adolescência, a gente já comentou a respeito disso, que ela é um processo universal, né? Ou seja, todas as pessoas vão passar pela adolescência, independente do local que está, que ela é a histórica, a gente também já falou um pouquinho sobre isso, que, independente do período histórico, todo mundo vai ser adolescente, todo mundo passa pela adolescência. Muitas teorias psicológicas, principalmente clássicas, tendem a focar muito nas mudanças biológicas, né? Que o adolescente, ele é pautado por essa fase de transição do corpo infantil para o corpo de adulto, né? Das mudanças hormonais, etc. Que não é uma coisa, que não deixa de ser verdade, mas não necessariamente o foco deve ser apenas nas questões biológicas. Se foca muito também que a adolescência é um período de crise, que é uma fase de defesa problemática, que o adolescente, ele é imaturo, que ele é rebelde, que é contestador, o que também não deixa de ser uma verdade, a gente sabe que é um período de maior posicionamento, mas também não quer dizer que todo adolescente, ele é um rebelde sem causa, né? Muitas teorias clássicas, elas não se pautam nas condições concretas da existência, isso é muito uma visão da psicologia sócio-histórica, histórico-cultural. Existem, sim, diferenças do nosso contexto, existe, sim, a realidade que faz com que essa adolescência pode ser diferente ou não, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e essa questão mais patológica, né? Geralmente a gente tende a estudar as psicopatologias da adolescência, como o transtorno opositor desafiador, o TDAH, né? A questão da esquizofrenia, inclusive, né? E focada um pouco nessa ideia de que seria um período turbulento, de dificuldades e, consequentemente, mais patológico, tá? O primeiro grande autor, né, que a gente reconhece na história da psicologia da adolescência, da psicologia do desenvolvimento, foi o Stanley Hall, né? Então, ele publicou em 1904 um livro sobre a adolescência, trazendo essa visão mais da psicologia. Então, ele falava que o desenvolvimento ontogênico do homem reproduzia o desenvolvimento filogênico da espécie. O que quer dizer isso? A filogenia tem a ver com o desenvolvimento da espécie, né? O período de evolução e de etapas da espécie. Então, a espécie passa por um período de nascimento, desenvolvimento e morte. E o ser humano também passaria por esse mesmo tipo de desenvolvimento, só que focado na sua espécie e na sua vida direta, né? Como a gente falou lá, tem a ver com as teorias de ciclo de vida. As explicações da adolescência tendem a focar como esse momento crítico e tenso, carregado de sofrimento e psico-conflitos. Não quer dizer que não exista isso, tá? Novamente, mas a gente tem que pensar de maneira crítica, porque nem toda adolescente passa por esse período, a gente vai ver isso em algumas teorias, né? E muitas teorias psicológicas focam nesse processo de transição, né? E que, principalmente a psicanálise, nesse caso, descreve que a infância seria a fase da selvageria, do falta dos limites, do testar com as consequências, e que a idade adulta seria a fase da civilização, das regras, da ocupação de papéis sociais, e que a adolescência seria esse estágio de conflito, porque você estaria civilizando um ser selvagem, você estaria passando daquela período da infância, da selvageria, para esse período de civilização. Outro autor muito importante foi o Maurice de Bez, que em 1943, então a gente já tem um avanço um pouquinho maior, ele pauta, então, no seu livro sobre o que seria a adolescência. Então, para esse autor, ele diz que a adolescência é um conjunto de transformações corporais e psicológicas que correriam entre a infância e a idade adulta, sendo que a puberdade seria focado nas mudanças orgânicas e a juventude marcaria as mudanças sociais. Então, aquela divisãozinha que a gente viu lá nas primeiras aulas, do ciclo de vida, principalmente, que a puberdade é esse período inicial da adolescência, que é o período que você tem maiores mudanças físicas, é o período do desenvolvimento dos órgãos sexuais, o período do crescimento, o período das mudanças significativas no corpo, que seria esse boom hormonal, que a gente passaria na idade dos 11 aos 15 anos, aproximadamente. Então, vamos fazer um chute aqui. Que isso, claro, vai ser variado e vai... E hoje em dia, então, essas marcas biológicas estão mudando bastante. E que essa restante dessa etapa da adolescência, dos 15 aos 18 aos 21 anos, seria o momento que a adolescência se concentraria nas mudanças sociais, da identidade, de identificar seus papéis, de assumir novas posturas, e que o Debesse foi esse autor que meio que setou, meio que organizou na nossa cabeça, cronologicamente, uma ideia de que a primeira parte da adolescência é uma parte do desenvolvimento físico, biológico, e a segunda parte seria a parte do desenvolvimento moral e social. Outra importância desse autor foi que ele trouxe para a gente a ideia de que a adolescência é um período de rebeldia. Então, essa ideia que a gente construiu de que todo adolescente é rebelde veio aí da década de 50, não veio de uma visão naturalizada, uma ideia que ele propôs de que os adolescentes são rebeldes. Outra coisa que ele argumentou é que a delinquência juvenil, ou seja, os crimes, a contravenções, ou seja, você ir contra as regras, você ser mais facilmente coagido a agir contra as regras, você beber de maneira apropriada, burlar pequenas regras sociais, seria parte da vida do adolescente, ou seja, uma vez que eu estrei na adolescência, faz parte de mim burlar regras sociais. E uma outra coisa que o Debeso também trouxe para a gente, que a gente levou isso nessa, se a gente for pensar lá nas primeiras frasezinhas da aula, do senso comum, a gente também reproduziu isso, a gente reproduz isso até hoje, que adolescente tem uma mentalidade própria, um psiquismo característico, que é o choro constante, é o drama, é a dificuldade de compreensão, é o questionamento, e que o adolescente teria esse psiquismo que seria diferente da criança e do adulto, o que também não necessariamente a gente pode concordar com essas ideias, mas a gente sabe que até hoje essas ideias são reproduzidas e aquadas na nossa prática, principalmente por causa do senso comum. Bom, a gente tem então as teorias de orientação mais psicanalíticas, que trazem algumas ideias mais conflituosas em relação ao desenvolvimento da infância e da adolescência, nesse caso, chegando à adolescência. Então, Freud, Freud lembrando, não foi um autor que estudou desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil e adolescente, ele usou o desenvolvimento, no seu livro, o desenvolvimento psicossexual da infância para descrever o desenvolvimento psicológico, a personalidade. Então, para ele, a personalidade humana começa a ser desenvolvida na infância e passaria então para a adolescência, que seria o ápice da libertação dos impulsos sexuais. O Freud não era um psicólogo desenvolvimentista, mas ele usa como base as suas teorias para entender um pouquinho esse desenvolvimento. Então, para ele, a adolescência seria então o retorno desses impulsos sexuais, vocês já estudaram isso em psicologia 1, espero que sim, psicologia e desenvolvimento 1, que o Freud trabalha com pelo menos quatro períodos do desenvolvimento psicossexual, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência e a fase sexual. Se não me engano, são essas fases, eu espero que não tenha falado uma besteira, tá? Mas, basicamente, para cada fase, o Freud consideraria que a criança, o sujeito, ele se concentraria em um objeto de prazer, no caso da fase oral, no objeto orais, na boca e etc. E que na fase de latência, que seria essa fase da terceira infância, da segunda e terceira infância, que seria ainda dos nove, dos oito, nove anos, até a fase dos doze anos, o ser humano, ele não teria interesses ou desenvolvimento de interesses sexuais. E que essa fase de latência, ela se daria depois, então, essa fase do desenvolvimento pleno da sexualidade humana, que seria, então, quando o sujeito entraria na fase da adolescência e na puberdade em si. Então, o seu, a sua ascensão à vida adulta seria você passar pela fase de latência e aí você desenvolver todo o seu interesse por objetos sexuais e objetos de amor, né? E outra coisa que o Freud considera, também se já estudaram o complexo de édipo de maneira até mais aprofundada com os professores de psicanálise, é que o complexo de édipo, então, ele seria retomado de maneira inconsciente através da busca de um objeto de amor, né? Então, lembrando lá de maneira bem grosseira que o complexo de édipo é quando você reprime os seus desejos desejos pelo seu pai, né? Pela sua mãe e você quer matar seu pai de maneira bem boba que eu tô falando aqui, né? Mas seria você reprimir seus desejos pela sua mãe e ter uma rivalidade com o objeto de amor que seria do seu pai, que seria o pai. Nesse caso aqui, você tenta, então, buscar parceiros, buscar pares, tentando reproduzir um pouco essa dinâmica de objeto de amor que seriam agora possíveis de serem concretizados, porque, né, como Freud sustenta, os incêis tão tabu, ou seja, você não pode ter relações com seu pai nem com sua mãe, né, isso de maneira inconsciente, enfim, você não pode ter essa relação afetiva de amor, de sexual, e, socialmente falando, quando você entra na adolescência, você pode, então, é permitido, então, você ter relações direcionar esse seu objeto de amor para outras figuras que não mais essas figuras parentais, né, falando de maneira bem grosseira aqui, porque a psicanálise não é a minha área de atuação, né, outro autobo importante foi o Eric Erikson, né, em 1968, então, já, bem mais pra frente, ele fala um pouquinho dessa questão das fases, né, são fases binárias em que você tem as crises, então, vocês têm, ele trabalha essas fases desde a infância até chegar à fase da adolescência que é o que nos importa propriamente, então, na fase da adolescência, né, ele fala que, ele trabalha com o conselho de moratório, né, que ele considera que a adolescência seria uma fase inserida num processo de desenvolvimento entre a infância e a vida adulta, marcada por dificuldades de estabelecer uma identidade própria e mesmo a confusão de papéis, né, isso é uma coisa que eu acho interessante do Eric Erikson, é que ele fala sobre essa questão da crise de identidade, talvez a gente também tem isso, bem marcada na nossa, na nosso senso comum, né, da identidade, que o adolescente tem crise, que não sabe o que ele é, não sabe o que ele quer ser e pro Eric Erikson faz sentido, porque você tá buscando uma série de referências, né, que existe socialmente pra construir esse pedacinho do que eu sou, esse ser único, ao mesmo tempo que você exerce um monte de papéis, então, você é o estudante, você é o filho, você é o trabalhador, você é o namorado, você é a namorada, você é o votante, porque com 16 anos no Brasil você já pode votar, você é um motorista, aos 18 anos no Brasil você pode dirigir, então, você tem uma série de papéis sociais que você passa a adotar, né, em alguns casos você vai ser um pai, vai ser uma mãe, se você tem um filho na adolescência, e esses papéis exigem diferentes posturas, então, isso é uma coisa que o Erikson comenta, que esse momento da crise da identidade acontece por conta desse inúmeros papéis que a gente tem que exercer e a gente ainda não sabe direito, né, porque lá na infância nosso primeiro papel é o papel de filho, depois a gente ganha um pouquinho o papel de estudante, a gente fica confortavelmente nesses papéis, né, e aí quando você vira adolescente você adquire outros papéis que são muito mais complexos e aí isso vai, digamos assim, piorando, entre aspas, piorando com o passar do tempo na fase adulta, tá. Dois outros conceitos, né, que a gente tem muito, aqui já é uma visão muito mais da psicologia sócio-histórica, histórico-cultural, né, a gente tem um Osório, né, que fala que sem rebeldia, sem contestação, não há adolescência normal, né, ele considera que a adolescência é inerente à adolescente a questão de você ser rebelde, se você ser contestador, aquele rebelde, aquele adolescente que é submisso, ele é uma exceção à normalidade, entre aspas, aqui, né, vamos colocar normalidade sempre entre aspas, é uma exceção à normalidade, então o Osório traz essa ideia de que o adolescente ele é, por si, contestador, é parte do, da fase do adolescente de ser contestador, né, outra coisa que o Osório defende é que ser adolescente tem um papel universal independente de sua matriz sociocultural, né, a gente vai ver que existe contestações a essa teoria, né, que nem todo autor entende que a rebeldia ou que ser adolescente em diferentes culturas é igual, mas a gente tem um autor que defende a ideia de que ser adolescente, sim, tem o seu papel de universalidade. Aí a gente tem um autor que é bastante polêmico, particularmente pra mim, né, que é o Kinobel Aberasturi, elas têm um livro chamado Síndrome da Adolescência Normal, né, e ele fala que a estabilidade da personalidade não se consegue sem passar por um certo grau de conduta patológica, que conforme o meu critério, devemos considerar inerente a evolução normal dessa etapa, né, então o que que o Kinobel e a Aberasturi estão nos dizendo nessa teoria, né, eles defendem a ideia de que a adolescência tem um grau de patologização, né, que é normal que um adolescente seja confuso, é normal que um adolescente se rebelde e que isso faz parte do processo de normalidade e que condutas patológicas é até esperado nesse processo da adolescência, né, então como é que eles definem essa síndrome normal da adolescência, nesse livrinho lá que eles lançaram na década de 80, que a adolescência ela é vista como uma crise, uma etapa da vida marcada por conturbações e tormentos ligados à emergência da sexualidade e que essa fase ela é normalmente difícil e esses conflitos são naturais, são inevitáveis, que todos os adolescentes vão passar por esse processo, é, ele novamente repete aquela ideia de que a puberdade ela é marcada muito pela mudança do sistema reprodutor, que não existe uma diferença, né, que um adolescente no início ele não tem dúvidas, ele não tem problemas, ele é somente uma bomba hormonal, né, e que eles associam a essas perturbações, essas diferenças, né, essa questão da normalidade a essa bomba hormonal, né, e que uma vez que eu sou uma adolescente que eu passo por essas mudanças hormonais, é esperada normal, natural, de que eu tenha conflitos e tenham problemas, particularmente eu tenho algumas críticas a essa teoria, mas depois a gente vai tentar discutir isso um pouquinho melhor, tá. Então, a gente tem na psicologia, então, sócio-histórica uma visão da juventude e da adolescência como processo de construção, né, então a psicologia histórico-cultural, ela entende que a adolescência não, ela não é um processo natural, ela não é um processo universal, ela é um processo de construção que vai ser diferenciado e vai ser determinado pelas diferentes culturas e períodos históricos e que ser adolescente no Brasil é diferente de ser adolescente numa tribo na Papua Nova Guiné que é diferente de ser um adolescente no Japão e que esse processo de adolescência ela é um processo de internalização de práticas culturais, então o comportamento humano de ser adolescente ele não é um comportamento universal nem natural mas ele é um comportamento internalizado. Já as teses das ciências sociais que trabalham mais com a ideia de juventude elas descartam essa ideia da idade como processo biológico, né, e consideram que na verdade a idade ela é um processo de construção também social e cultural, né, que a idade não deveria ser o ponto que a psicologia ainda tem bastante como um ponto para descrever períodos da vida, fases da vida, mas e sim a condições de existência, né, então a gente já viu lá nas aulas anteriores que Paulo Felipe R. por exemplo, na idade média não existia adolescência na infância existia nascer você conseguir ter um desenvolvimento mínimo e você virar adulto né, então as crianças eram consideradas mini adultos então não existia uma idade não existia uma diferença as condições de existência naquele período era que o ser humano ele era um mini adulto até ele virar adulto e poder trabalhar enfim desenvolver então não existia uma diferença por idades parece meio louco para a gente pensar isso hoje que a gente tem tudo muito estruturado por idades por gerações mas isso não sempre foi uma prática existente bom vamos falar então vamos pular um pouquinho a Margaret Mead e vamos falar um pouquinho do Arie que a gente já antecipou então Arie ele defende no seu livro na história social da infância e da família que infância e adolescência são processos de construção social como a gente já falou que a sociedade medieval tinha essa questão de que as crianças eram mini adultos tinha aquele sentimento de paparicação então quando você é um bebezinho você é muito fofo aquela coisa toda guti-guti de mal cuidado deixou de ser um bebezinho e você passou a ser um mini adulto com responsabilidades e com obrigações então não existia o que a gente chama de ritos de passagem não existia uma diferenciação do que é ser adulto ou ser criança e ser adolescente aqui a gente está por exemplo a Margaret Mead na década de 30 ela fez vários estudos antropológicos comparando diferentes adolescências e vivências de adolescências e ela percebia que era diferente em comunidades de Samoa do que era as confusões emocionais do adolescente nos Estados Unidos e que para muitas sociedades o papel de adulto ele é um papel de aceitação de maneira pacífica de maneira calma sem rebordias sem contradições e aqui a gente está falando de uma coisa muito interessante que é o rito de passagem a gente tem talvez não tantos ritos de passagem assim na nossa vida na sociedade ocidental hoje em dia que marca essa mudança da vida adulta da vida da infância da vida infantil para a vida adulta mas em muitas comunidades há muitos ritos de passagem você se provar como guerreiro se provar como mulher a gente ainda tem por exemplo um rito de passagem que por incrível que pareça é um rito de passagem que é a festa de 15 anos a festa de debutante era muito importante nos anos 50 aos anos 60 para muitas jovens no México é uma coisa muito forte do cumpleanos mas é um rito de passagem uma forma de você apresentar as filhas moças à sociedade demonstrando que elas já tinham condições para casar passar no vestibular durante muito tempo foi um rito de passagem você deixou de ser uma adolescente para se tornar agora um profissional construir uma carreira então ainda é visto como um rito de passagem na sociedade ocidental as sociedades orientais e outras sociedades têm seus outros ritos de passagem e isso pode trazer mais aceitação desse papel de adolescente e dessa transformação do adulto então muitas comunidades muitas tribos você desafiar um guerreiro e você se tornar então um guerreiro aceito pela comunidade você não entra nessas crises de angústia como a Margaret Mead nos colocou porque você tem os ritos de passagem para contribuir para essas mudanças Santos ele já é uma teoria um pouco mais moderna ele fala que essas mudanças entre adolescência e infância elas são alteradas de acordo com as necessidades da sociedade então como a gente falou hoje já está um pouco menos popular para a questão da festa de 15 anos como um rito de passagem mas durante muitos anos ele era visto como uma coisa importante meninas só poderiam entrar na sociedade após esse rito outras considerações existe rito de passagem por exemplo de meninas nem em comunidades indígenas no Brasil que quando elas têm a primeira menstruação elas são isoladas em algumas cabanas e só depois de uma semana elas podem sair para aí sim se tornarem aceitas na comunidade naquela sociedade então para o Santos essa questão do que é infância com adolescência ainda hoje ela é pautada muito pelas necessidades da sociedade então a gente viu aí uma possibilidade de uma adolescência expandida até os 25 anos é uma necessidade da sociedade será que só somente falando a gente pode dizer que o adolescente ele é mais do que os 25 anos a gente não sabe então isso tem a ver com para Santos para essas teorias um processo de mudanças sociais outros autores que falam um pouquinho sobre essas mudanças então Clímaco ele diz que adolescência e juventude são idades de espera são idades de preparação e formação para a existência adulta novamente aquela ideia de uma fase de transição uma fase de negação eu poderia dizer aqui que é dizer que nem é adolescente e nem é criança uma fase de preparação de aquisição de habilidades para a vida adulta Levi Schmidt diz que a juventude representa significados distintos em diferentes civilizações e tempos históricos por isso que a idade não deveria ser um ponto de referencial então novamente outros autores que defendem aí que a idade não deveria ser um marco para definir o que é infância e adolescência a Expósito fala um pouquinho que a juventude novamente são critérios construídos de maneira social e cultural então ela corta um pouquinho essa ideia dos fatores biológicos e o Abramo ele fala que as progressivas transformações da modernidade foram cruciais para a consolidação da adolescência como grupo social se a gente for pensar bem faz sentido que a sociedade moderna tenha interesse em dividir as fases da vida então agora você tem um grupo social bem marcado com necessidades culturais com necessidades educacionais com necessidade de consumo bastante marcadas então para o Abramo faz sentido que a modernidade tenha criado esse conceito de adolescência e de juventude para poder transformar esse grupo social em um grupo consumidor um grupo específico com necessidades e socialmente requeridas né o Deber também é um outro autor que considera que aí ele trabalha bem com essa ideia mercadológica né de que muito mais do que a questão da faixa etária e dos determinados biológicos é o estilo de vida e o estilo de consumo que vai descrever o que é a juventude ou não e aí a gente pode pensar que a gente ainda vive uma sociedade que valoriza a juventude que busca uma juventude eterna né através de produtos colágenos cremes a gente tende a não valorizar o que é o envelhecimento a gente busca a juventude como um estilo de vida mais valoroso né então faz sentido esses autores descreverem a juventude e a adolescência por esse perfil mais mercadológico normalmente é um processo crítico vai depender do que vocês querem a imogato tá arranhando aqui o sofá coisa do home office peralva ele já faz uma 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 ideia né de você trabalhar com a descronolização das etapas né então tirar completamente essa ideia de trabalhar com a questão da juventude e da adolescência pelas idades né mas sim pelos valores e estilo de vida né então essa questão de que a juventude ela tem que ser marcada por uma etapa da vida por uma idade o peralva também considera que deveria ser repensada o Melucci fala que a juventude deveria ser uma condição biológica e deixar de ser uma condição biológica pra se tornar uma condição simbólica e quando a gente tá falando de símbolo a gente tá falando de construção cultural né então quando eu digo que uma coisa é uma cadeira ou uma coisa é importante ou aquele penteado representa o que eu sou isso são símbolos isso são construções culturais né e o Melucci ele tá dizendo que além da questão da condição biológica a juventude deveria ser marcada pelos símbolos então vamos dar um exemplo né quando eu tenho uma amiga né que tem uma filha que é pré-adolescente entre aspas né pré-adolescente ela tem 12 anos mas desde os 9 ela já se ela já se marcava muito por símbolos de adolescência né de adolescente então programas de adolescente roupas características de adolescente né eu acho muito interessante porque as crianças eu vou falar crianças porque pra mim ele é criança né você comparar uma criança de 12 anos com uma criança de 12 anos há 20, 30 anos atrás não usava salto alto não se preocupava em fazer maquiagem não existia tutorial de maquiagem os meninos não queriam pintar o cabelo cortar o cabelo fazer o cabelo de um jeito estiloso hoje você já vê crianças crianças muito jovens já com essas marcas bem características de adolescentes né que a gente veria talvez apenas em adolescentes então pro Melucci a adolescência também não deveria ser considerada pela condição biológica mas sim também pelas condições culturais por fim a gente vai ter então mais três autores aqui né que fala um pouquinho dessa ideia da adolescência como construção né o Darrell ele considera que a gente deveria pensar que não existe adolescência mas sim adolescências não existe juventude e agora foi meu cachorro mas sim juventudes né e que a gente deveria pensar em condições que isso é um processo plural não existe apenas uma maneira de a gente descrever esse processo mas de diversas maneiras né então pensar aí de maneira muito mais ampla né e qual seria a juventude que os adolescentes de hoje estão vivendo o Caligares que é um psicanalista bastante famoso aqui no Brasil né ele é italiano mas ele é erradicado no Brasil tem bastantes livros e ele também defende essa ideia da do conceito de moratório do Eric Erikson né talvez um pouco mais atualizado de que a adolescência é super de suspensão mesmo né e quando ele fala de moratória quer dizer que eu te dou um tempo para você aprender sobre relacionamentos sobre desenvolvimento sexual sobre posições de trabalho então o Caligares defende que a adolescência seria esse período que você teria a oportunidade entre aspas né de aprender a ser um adulto né então que a sociedade te dá essa moratória te dá esse período de preparação né e o Palácios também defende essa ideia junto com o Barel de que existem diferentes tipos de adolescência né que novamente a gente não deveria ser considerado pelas faixas etárias mas sim pelas condições de vida e entender que existe até mesmo no nosso trabalho como psicólogo ao longo da nossa vida a gente vai ver vários tipos de adolescentes vários tipos de adolescência tem 10 anos que eu trabalho como psicóloga não é a mesma coisa dos adolescentes que eu atendi há 10 anos atrás com o que eu atendo hoje então a gente tem que pensar de maneira bastante global e crítica bom espero que vocês tenham entendido essas ideias e essas teorias e até a próxima aula tchau